Olá, concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira atrasada 30 minutos, eu sempre posto resolução de, estou postando, né, resolução de questões de química de provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior da Petrobras e eu acabei apagando o vídeo, eu postei às 8 horas e apaguei o vídeo, por quê? Porque como eu vi o comentário de um concurseiro, eu já vi um comentário avisando que ele tinha achado a letra E, e aí ele, achando a letra E, eu olhei o gabarito e vi que também era a letra E, daí eu fiquei assustada e vi que eu tinha achado a letra D e acabei apagando o vídeo. Por quê? Porque eu quero explicar para vocês que o gabarito está errado. Então, o que o concurseiro viu, né, ele colocou agora nos comentários? Ele ficou em dúvida qual que seria o menor valor, né, por quê? Porque esse ácido, esses ácidos aqui, a força deles é o que vai demandar a condutibilidade elétrica. Então, ou seja, eles, em água, eles vão liberar H⁺. Quanto mais H⁺ liberado, maior a condutibilidade elétrica. Então, o que a gente tem que ver? O valor de HA, né, quanto maior o valor do HA, maior vai ser a condutibilidade elétrica. Então, a questão aqui é mais, no final de tudo, né, matemática do que química. O que a gente tem que comparar, então? Nós temos que comparar quais são os maiores valores. 6,8 vezes 10⁻⁴, 4,7 vezes 10⁻⁴, ou 1,4 vezes 10⁻³? Bom, de cara, a gente já sabe que o 10⁻³ é maior. Por quê? Então, se isso não está muito nítido para vocês, vamos colocar aqui 10. A minha caneta não está resolvendo trabalhar hoje. Ah, claro, né? Eu não coloquei ela no computador. Vamos lá. 10⁻³. Vamos comparar, então, a base 10⁻³ com a 10⁻⁴. Qual que é maior? Aqui é fácil porque o 10⁻³ é só andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Aqui você anda 4 casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, o número que está na base 10⁻³ é maior. Então, a gente já sabe que este daqui é o maior de todos. Então, eu vou colocá-lo em primeiro lugar, porque ele é o maior de todos. O exercício pede em ordem decrescente. Então, nós vamos ter uma ordem, a seguinte ordem. Nós vamos ter o primeiro, que é o maior, e depois o segundo, ácido mais forte, e o terceiro, ácido mais forte. Então, é comparação de números aqui. Vamos tentar, então, agora observar qual que é o segundo e o terceiro. E a gente vai ter que comparar agora estes dois aqui. Os dois estão na base 10⁻⁴, beleza? Agora, a gente tem que observar qual que é o maior, 6,8 ou 4,7? Qual que é o maior número? É 6,8, não é? Então, este é o segundo maior. E o último é o 4,7. Então, em ordem decrescente, o primeiro tem que ser este ácido, que está aqui nessa alternativa ou nessa. E o último, que é o menor, tem que ser o HNO₂. Só pode ser a letra D. No gabarito, está marcando a letra E, mas está incorreto, certo? Se vocês conseguirem ver se existe algum recurso, algum pedido de recurso para essa questão, vocês vão ver que essa questão aí vai estar anulada, tá? Então, não é o gabarito E, como está lá informando no gabarito oficial. Uma outra coisa que eu tinha explicado no vídeo que eu apaguei é em relação à estrutura desse ácido aqui, ó. E agora, eu vou deixar como desafio para vocês, certo? Então, tentem desenhar essa estrutura aqui, ó. Quero ver o que vocês pensam. Certo? Então, ficamos por aqui até amanhã às 8 da noite. É isso aí. A química, ela é... Ela é não só difícil com relação à matemática, né? Porque aqui, nós temos matemática, né? A comparar 6,8 e 4,7, os 2 vezes 10⁻⁴, qual que é o maior? O maior é o 6,8. Então, o último, que é o menor de todos, é esse aqui, gente. Eu vi logo que teve essa dúvida, então, eu achei mais interessante do que esmiuçar a estrutura desse ácido aqui. Mas, enfim, eu quero que fique como desafio vocês tentarem... Desafio... Tentarem desenhar essa estrutura e tira foto e cria um link e coloca aqui nos comentários para eu dar uma olhada aqui que vocês imaginaram, tá bom? Então, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil? Se achou mediana, difícil, fácil, eu quero saber. Qualquer comentário, tá bom? Deixo aqui embaixo, porque isso faz com que eu melhore os meus vídeos. Então, logo que eu vi que o aluno tinha essa dúvida, eu pensei... Não, então, eu tenho que explicar melhor esse ponto, né? Com relação a qual que é o maior, qual que é o menor aqui. Então, nós vemos amanhã, bons estudos. Não se esqueça de, se você está cadastrado na minha lista, quimicaparaconcursos.com Se você não está cadastrado na minha lista, quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, vai ter lá um campo para você digitar o seu e-mail. Então, coloca lá seu e-mail para baixar os materiais de estudo específico para esse cargo. Não sei se eu já falei, mas enfim, clica no botão do sininho para você sempre receber as notificações dos meus vídeos. E clica se inscrever no canal. Tenho certeza que eu posso te ajudar com a química para concursos e também com relação à produtividade nos estudos. Beleza? É isso aí, até mais. Tchau!